Fala seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu. Eu sou o Pepe. E hoje... O negócio é o seguinte, ó. Mil reais se pegar o que quiser na Fute Fanatics, tá bom? Eu quero. Link tá na descrição e no primeiro comentário. Clica lá que você já está concorrendo. É só seguir Edu Futinhas, a Fute Fute Fanatics e marcar um amigo nos comentários do link que você vai clicar aí na descrição, tá? E manda umas mensagens no Instagram, nós batemos um papo. Instagram, Twitter, tamo conversando com a galera. No Twitter é mais fácil, mas no Instagram também a gente responde. Não há toa que nós somos conhecidos como os ViuTour que mais respondem a galera. Ah, todo mundo fala. Humildão. Se você achar a gente na rua, não precisa ficar com vergonha. Tem muita gente que fica de olho assim, ó. Pode chegar, dá um abraço. Se você tiver raiva da gente, pode dar um soco no Eduardo se você ver nós dois na rua. Ou você come a boludo do peço. Chuta o Eduardo também na rua. Pode fazer o que você quiser, tá bom? Uma vez o cara chegou na fila do cinema, enfiou a mão na minha pipoca. Isso aí eu não gosto não. Isso aí você não pode fazer. Me dá um abraço, mas não ponha a mão na minha comida. Joey Desert Shirtful! Não. Eu não parto comida não. Tá legenda aí. Tem 10% de esconde na loja inteira que o povo cheirinha as 10, tá bom? Maneirão. Vamos falar aqui por que o Real Madrid desistiu de menino Neymar. Não quer mais. É oficial. É oficial então. Praticamente, né? Porque você sabe no futebol, velho, pode mudar a qualquer hora e fala o canal tá inventando história. Não, não inventa, né? Mas toda hora cada um fala vai pro Barcelona, vai pro Real Madrid. Mas deve ir pro Barcelona, mas no final das contas vai fazer tudo aquilo lá e vai acabar indo lá pro Barcelona. Vamos por partes. Real Madrid estava interessado em Neymar. Isso é ponto. Isso é oficial, tá? É porque eles querem um cara comercial pra substituir o Cristiano Ronaldo. Exato. O Hazard é comercial. Mas não tanto quanto o Neymar. Mas não é do tamanho do Neymar que tá em todo quanto é lugar, né? O Real Madrid já estava interessado no Neymar desde a temporada passada. 2017 e 2018. Depois que vazou o Cristiano. Isso. E aí, tentou, mas tá mal difícil ainda. Aí, nessa temporada, como o Neymar teve esses problemas todos lá, o interesse do Real Madrid foi maior. Mas o Real Madrid contratou um técnico chamado Zinedine. E o Zinedine não é muito quase fulsa do menino Neymar, né? Porque ele não é muito comprometido. O Zidane é fã do Neymar, mas não gosta do comportamento dele. Então, quando o Zidane voltou, ele meio que vetou a tentativa do Real Madrid contratar. Mas, Florentino Pérez foi a público e falou que queria o Mbappé e o Neymar. Ele falou assim, por que não os dois? Posso sonhar com os dois. O Florentino Pérez queria muito mais o Neymar do que o Mbappé. Aí, Mbappé falou assim, pô, vou ficar no PSG. Eu gosto desse projeto. Eu tô aqui com o PSG, tô fechado. Aí, Florentino foi até Zizu e falou assim, rapaz, ou você aceita o Neymar na possibilidade, ou só vai ficar sem nenhum. É que tinha que ter acordo, né? De abrir a mão de um jogador aqui, outra ali, aí poderia trazer o Neymar. Sim, e aí o Zidane falou assim, bom, já que eu não posso ter o Mbappé que ele vai ficar no PSG, então eu aceito o Neymar. É que o Zidane é quase como todo mundo que sabe que o Neymar, dentro de campo, ele vai te entregar o futebol que você precisa pra um time competitivo, um time de ponta. Pois é. Só que o Zidane também vê que o lado fora de campo também pesa demais. Pois é, ainda mais num Real Madrid. E tem muita gente que não quer comprar o pacote todo, né? Aí, beleza. Quando o Neymar meio que se afastou do PSG, começou a falar que não queria ficar e tal, o Real visualizou, falou, Neymar, deixa eu pegar. Opa! Aí o Neymar falou assim, não. Porque o Neymar, o que ele fez? O Neymar foi até o Lionel Messi, até o Soares, até os amigos dele de Barcelona, e ele falou assim, quero voltar para... Por favor, meu, deixa eu voltar, pede lá pro tio. Tipo quando você faz cagada, fala, fala apatia, ó. É. Liberar pra mim. E aí, beleza, teve toda a conversa do Barcelona com o Neymar, tem que pedir perdão, tem que aceitar a redução salarial, tem que tirar o processo na justiça. E em um dos casos, ele tinha que também rejeitar as propostas dos outros times que estavam em cima dele. É. E aí, o Neymar foi até o Real Madrid e falou assim, que não queria ir pro Real Madrid. Sendo que a proposta do Real Madrid, apesar de menor do que a do PSG, era maior que a do Barcelona, em 5 milhões de euros por ano. É muita coisa, cara. Porra, é. E aí, o Neymar falou que não, que ele preferia voltar pro Barcelona. A partir disso, o Real Madrid falou assim, bom. Então. Melhor não, né? Vai, vai, vai pra lá. Mas, teve uma notícia recentemente falando que, mesmo assim, o Real ainda está de olho. Caso qualquer coisa dê errado com o Barcelona, o Real vai e pega. Porque o Barcelona tá com dificuldade pra pagar a multa do Griezmann. Sim. Tá tendo dificuldade. O Griezmann mesmo chegou a falar assim, eu mesmo pago, depois vocês me pagam. Tá, tá. Tá bom, né, Griezmann? Tá bom, né, Griezmann? Quem sou eu pra falar que você tem mais de 100 milhões de euros pra gastar em você mesmo. Então, pode ser que aconteça. Eu acredito que vai ir pro Barcelona mesmo. Mas, caso ele vá pro Real Madrid mesmo, o Real Madrid tirando o corpo fora, ainda pode acontecer. Eu acho que o Real Madrid tirou o corpo fora porque... Desistiu na imprensa, mas oficialmente mesmo lá. Sim, se der uma merda lá que pode ser que dê, eu acho que ele vai acabar indo pro Barcelona mesmo. Mas, se der uma merda, já tá no stand-by. Já tá no stand-by. Sabe quando você tá com a morena? Ele já criou o step por trás. Se der merda... Oficialmente, o Real Madrid não quer mais o Neymar. Mas, lá embaixo dos panos, sim. Essa é a minha opinião. E outra, muito do Barcelona dizem que o entorno lá do dirigente não quer Neymar, né? Mas o Messi tá batendo... Falou, quero! A pistoleta na mesa e ele tá forçando mais que todo mundo lá pro Neymar ir pro Barcelona. O Neymar é mais cartola que os cartola. Exatamente. O Messi, ele ia assim. O Messi é mais cartola que os cartola. Vai acabar indo, vai. Mas, se der errado, o Real Madrid vai falar assim, Vem, vai. E vai, amado, lembra de... Ah, vamos nessa! É, vai ser o que nem que é. É! Então, comenta aí o que você acha dessa desistência do Real Madrid. Se realmente é sincera ou não. Eu acho que só ficou por trás ali, só esperando dar merda. Comenta aí, faz o cocô, curta, compartilha, é importante pra caramba. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto e... Tchau! Tchau!